É, pessoal, uma derrota humilhante hoje para o Santos, cara. Uma vergonha foi esse jogo do Vasco aí, uma mitragem terrível do Daronco e, claro, um péssimo rendimento dos nossos jogadores. O Vasco é goleado, humilhado pelo Santos na Vila Belmiro e corre riscos de voltar para a zona do rebaixamento. Se amanhã o Goiás conseguir, pelo menos, pontuar contra o Botafogo, empate ou vencer, o Vasco estará de volta à zona do rebaixamento. Um jogo que parecia que seria bom para o Vasco. O Vasco começou bem a partida, dominando o Santos. Alguns momentos do jogo ali teve chance para conseguir fazer o gol logo de cara, logo no início da partida. Estava tendo muito escanteio para o Vasco. Infelizmente, o Vasco não conseguiu aproveitar aquele bom momento devido à incompetência do nosso lateral direito, que é horroroso esse lateral direito do Vasco, Espumita Rodrigues. É muito fraco esse jogador. O Vasco acabou cometendo um pênalti, um pênalti bem duvidoso ali, né, cara? Muito duvidoso esse pênalti. Primeiro turno tivemos um pênalti idêntico a esse para o Vasco. Em São Januário, contra o próprio Santos. E a bitragem naquele jogo não marcou o pênalti para o Vasco. E hoje é marcado para o Santos o pênalti, né, cara? Infelizmente, o Vasco acabou tomando aquele primeiro gol ali do Santos. Um gol, um pênalti ridículo, marcado pelo Pumita Rodrigues. O Vasco estava melhor na partida. Poderia ter feito o primeiro gol antes de tomar, mas conseguiu ter calma. Os caras conseguiram botar a bola no chão e conseguiu chegar ao empate com o gol do Verretti. Um contra-ataque perfeito com o Gabriel Peck e com o Argentino. O Vasco chegou ali ao gol de empate e parecia que o Vasco iria logo, logo, rapidamente buscar a virada. Porque era mais time, estava jogando muito mais do que o Santos. Só que do nada, simplesmente do nada, deu um apagão nos jogadores do Vasco. E o Vasco começou a entregar, cara. Simplesmente foi isso, né? O Zé Gabriel voltou a ser o Zé Delivre. O Pumita Rodrigues, horroroso, mais uma vez, na marcação. Não marca, não ataca, não faz nada. É ridículo esse lateral. A zaga do Vasco, perdidinha com o Léo Pelé. O Medel foi o único que se salvou ali, cara. O Léo, pelo amor de Deus, cara. Volta a ser lateral esquerdo. Você não é zagueiro, meu filho. Você é lateral esquerdo. Não joga nada esse zagueiro, cara. É muito fraco esse zagueiro. Ele ficou olhando os jogadores do Santos tocar a bola, cara. Um piton horroroso na marcação também hoje, velho. Ridículo a atuação do sistema defensivo do Vasco hoje. O Santos chegou para o segundo gol no escanteio cobrado. E rapidamente já fez o terceiro gol na falha do sistema defensivo do Vasco. Eu nem lembro. Acho que foi o Zé Gabriel que falhou. Infelizmente, o Vasco acabou tomando o terceiro gol. E ali a Váquia já tinha ido para o Brejo, né? Parecia que o Vasco não iria ter forças para arrancar o empate. O torcedor ainda estava esperançoso que o Ramon Dias fosse corrigir esses defeitos. E que o Vasco iria, sim, conseguir chegar ao empate. Mas o que a gente viu foi um Santos avassalador no início do jogo até chegar o momento da confusão, né, cara? Soteudo tentou humilhar o Vasco ali, pisar em cima da bola, desrespeitando o clube de regatas Vasco da Gama. E, infelizmente, começou aquela confusão lá. Por sorte, ele não ficou sem a perna, né? Porque se o Sebastian Ferreira entra em cheio nele, era para rachar, era para quebrar a perna do Soteudo ali. E ele ficar sem jogar o resto desse ano. E o Santos parar na segunda divisão. Por sorte dele, do Soteudo, ele não foi para o hospital hoje. Ali começou uma confusão generalizada. Infelizmente, o Medel foi expulso. Foi agredido pelo goleiro do Santos, que enforcou o jogador do Vasco. E foi agredido pelo goleiro do Santos. E o Daronco não viu. Era para ter expulsado também o goleiro do Santos. Era para o Santos ter tido dois jogadores expulsos. O Lucas Lima, que foi corretamente expulso. E também o goleiro do Santos, que agrediu o Medel. Aí, depois da confusão, o Vasco já era um bando dentro de campo. Totalmente desconectado, totalmente desorganizado dentro de campo. A entrada do Sebastião Ferreira não foi produtiva para o time. Perdeu um gol feito. Um gol nos minutos iniciais do segundo tempo. Ali era para ter feito o gol. O Vasco ia conseguir ter mais força para buscar o empate. Ele, por uma desplicência gigantesca. Ou talvez com medo de atacar, de fazer o gol. Não conseguiu fazer o gol ali. Para diminuir, para descontar para o Vasco naquele momento. Isso deixa bem claro o porquê do jogador não ter feito um golzinho sequer nesse ano de 2023. Tanto jogando pelo Houston Dynamo e também agora no Vasco. Péssima contratação da diretoria do Vasco. Esse jogador paraguaio já pode devolver. Tem contrato até o final de dezembro. Não tem que ficar mais no Vasco. Ridículo esse jogador. O Santos só começou a brincar com o Vasco. Estava todo desorganizado. O Vasco tentou ir nos contra-ataques do Paulista. E chegou ao quarto gol facilmente. Jogadores do Vasco, todos mortos e dentro de campo. Ninguém voltou para ajudar na marcação. E o Santos fez o quarto gol brincando com o Vasco. Depois ali acabou o jogo. O Vasco não teve mais nada. Não conseguiu fazer mais absolutamente nada. E o Santos, mesmo com esse time horroroso, conseguiu fazer quatro gols do Vasco. O vacilo do próprio Vasco. O Vasco hoje entregou tudo para o Santos. Mereceu sim ser goleado por desplicência. Pela desplicência dos nossos jogadores. E a fraqueza de alguns jogadores aí. Que vieram à tona hoje. Muitos jogadores errando muita coisa. Você vê esse lateral do Vasco. Esse Fomita Rodrigues não dá. Não tem condições esse cara ser jogador do Vasco. Com todo respeito a quem defende esse cara. Esse jogador é horroroso. Ele é horrível. Ele não sabe marcar. Ele não sabe nem bater lateral. Não sabe dar passe. A única qualidade desse jogador é que ele tem um cruzamento interessante. De resto, mais nada. Nada, nada, nada. É um jogador fraco. Não tem condições de vestir a nossa camisa. A nossa situação, como eu disse no início do vídeo, é a seguinte. Estamos na 16ª colocação. 26 pontos conquistados. Se o Goiás empatar ou vencer o Botafogo, estaremos de volta na zona do rebaixamento. O Vasco só volta a jogar, se eu não me engano, dia 7 contra o São Paulo em São Januário. Aí é para devolver esse placar. Aí é para golear o São Paulo. São Paulo está cheio de desfalques. Não vai ter seu principal jogador, o Caleri. Não vai ter o zagueiro lá. Não vai ter alguns outros jogadores. O Vasco tem que conseguir vencer esse jogo de qualquer maneira para se afastar da zona. E hoje ficou bem claro para todo mundo que o campeonato do Vasco é 16º colocado, 15º colocado. Esquece o Sul-Americana. Esquece pré-libertadores para aqueles mais otimistas. Não vá para pré-libertadores. Um milagre fará o Vasco ir para o Sul-Americana. E ponto. Mais nada. Vasco hoje luta contra o rebaixamento. Esse time ainda é muito limitado. Jogadores de defesa do Vasco são muito fracos. Só se salva o Medell. Mais nada, cara. Sinceramente, não dá para continuar com o Léo Pelé na zaga. Coloca o Maicon como titular, porque esse cara não é zagueiro. Ele é lateral esquerdo. Deixa aí nos comentários o que você acha desse jogo ridículo do Vasco. Uma goleada histórica que o Vasco sofreu sendo humilhado. Hoje o Vasco foi humilhado pelo Santos na Vila Belmiro.